E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. O que você não é forte? Tô ligado parceiro, o que conta o prado? Cê tá de frente com a morte? Eu te espanco com facilidade, porque eu não tenho suporte. Conheci o gatilho mais rápido do oeste, eu sou pente mais cheio da norte. Não sei como cê passar, então toma. Eu não falo idioma das cobras, eu nem quero interpretar o que cê fala. Você toma na cara, então a mão de obra, parceiro, você já acaba. Eu construí um apartamento na sua mente, o que que você fala? Mata! Rima tem. Se você quiser, mano, eu demonstro. Faço rap, vou além. Você sabe mesmo, mano, que eu demonstro. Faço rap, cê não tem. É por isso que cê tá pincosto. E quando eu te amassei lá no coliseu, na aldeia e no mar de monstros, hein? Fala pra mim, cê falou que tem zona de conforto, mas acho que ao contrário nem é assim. É você que tá no ponto morto, acho que o prado fala, se revela. Ele bota peito, aquele é a favela. Mas fora da aldeia, cê não arruma nada, porque você não tem panela. É, sempre assim, você sempre usa o mesmo argumento de novo. Aí, prado, eu vou te amassar e quem vai interpretar é o povo. Você falou que abalou com uma frase, pelo contrário, sou MC Nell. Hoje o prado não tá de boné, mas pelo visto o prado tá muito chapéu. É por isso, meu mano, que eu sou verdadeiro. Faço meu rap, cê sabe, meu mano, que esse é o estilo brasileiro. Eu posso ter começado um e último, mas eu vou chegar em primeiro. Precodência, não vai ter o terceiro. Feitiço virando contra o feiticeiro. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulogadei. Então, bora lá continuar com o vídeo. Esse cara quer falar que eu ganho só porque tem uma panela me vendo. Eu tô colando e me matando, tô me garantindo com o meu talento. E agora nunca que eu ia ouvir que eu tinha panela em algum evento. E agora tem gente que acredita em mim, Zé Povinho tá se mordendo. Tá mordendo, tá te machigando. Você falou que eu só ganhava no Rio, eu só tô retrucando. Então hoje e agora cê toma na cara, eu tenho mais uma bala. Você é o pente mais cheio da norte com essa mente mais cheia da baixada. A mente tá cheia de nada e por isso que você toma um couro. Cê tá ligado, eu te mato com as palavras. Tá ligado, parceiro, que cê tá moscando. Sua mente tava cheia, agora tá vazia porque eu tô te assistindo sangrando. É porque eu tô no bang bang. Se preciso, eu não passo no tapete vermelho. O tapete tem meu sangue. Já você é o contrário, cê não tá pronto pra tomar esculacho. Você só paga seu ego de macho. Você é a sujeira, cê bota pra baixo. Pra baixo eu boto o vacilão. Não tem meu sangue aqui nesse tapete. Tem sangue de inimigo na minha mão. E agora você morre pro brado. Porque aqui já façamos assim. Desenhou com o seu sangue no chão. Fez um pacto pra tentar ganhar de mim. Sim, tô na roda cultural. Fiz um pacto de gangue. Eu tô com a minha gangue. Essa porra é a invocação do mal. Faz o seguinte, amigo. Na disciplina. Se quer ganhar do Neo. Seja cruel com pacto de rima. Cê tá ligado, parceiro. Você tá vivendo um filme. É a invocação do mal. Invoco o Constantini. Porque contra mim você vai tomar um pau. Ou a invocação do mal. Cê não conhece o pra da atividade paranormal. Mas eu sempre tô correndo. E não tô te vendo por todos os cantos da cidade. Se é atividade paranormal. Pra mim é anormal. Não tá em atividade. Já que cê citou filme de terror. Mano, hoje eu tenho mais munição. A sua morte já tava previsto. O filme da sua vida é igual premonição. Tá ligado, maluco. Que o Prado já vai te bater na sua house. Eu não sou o Play. Nesse lock eu acabei de dar pause. E você acabou de perder e foi pro gordão. Eu não sou o Play 2. Eu sou o Play 5. Sou a nova geração. Você é bom. Cê vai tomar na cara. Você tomou de encontro. Contra o Prado. A rajada é de bala. Já volta pra sua casa. O caminho. Da estação ao barranco. Se eu sou o Play 2. Hoje eu pego no tapa. Você vai pegar no tranco. Eu vou ter que falar. Cê não é cabra da peste. Você representa a norte. Eu represento a leste. Sabe por quê? Vou te dizer qual que é da parada. Você não entende. Ô meu parceirinho. Sem maldade. Você não entende nada. Eu já vou ter que falar. Você é o Play 5. Sem maldade. Seu verso eu não tô vendo. Olha as ideias. Você não é Atari. Você não é Play 5. Eu sou o Nintendo. Broco. Sem maldade é pazinho. Sabe mano. Nesse sapatinho. Eu já vou ter que falar. No que hoje. Você se perdeu no caminho. Sabe por quê? Que a rima é o enredo. Sem maldade. Meu parceiro. Aqui é um cedo. Eu olhando pra sua cara. Sem maldade. E você vejo medo. Eu já vi. Que você é um MC. Que não vale nem o que veste. No primeiro round. Cê já tinha dito. Que eu sou a norte. E tu a leste. Tá firmão. Eu tô aqui na leste. E eu tô te batendo. Quando tu for na norte. Eu tenho certeza. Que vai tuas pernas tremendo. Oh! Oh! O, 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 o... 3, 2, 1, FIIMA Copou com as pernas tremendo Sem maldade eu vou te explicar Eu vou tá com as pernas tremendo De tanta surra que eu vou ter que te dar Sabe por que que você se acusuma? Hoje seu verso aqui não vale a pluma É porque pra mim cê fala demais E na minha frente cê na e porração nenhuma Ainda bem que pro povão eu sou tudo e mais um pouco E por isso que você apanha pra mim Eu sou tudo e mais um louco Cê tá falando até que tinha visto medo em mim? Não é R.A.P? Mas é você que tá travando o olhar Só tá refletindo você Sem maldade é que cê tá fudido É porque você tem a voz do povão Jesus andava com 12 e foi traindo Sabe por que que eu vou te dizendo? Sem maldade é que eu sou sensei E quer falar as coisas sem maldade, parceiro Cê fala tudo que eu já sei Cê tá ligado, parceiro, que agora cê toma E o brado tá na luz Não me compare com os caras que tacam pedrada Lá na cruz de Jesus Que nós é diferente E você toma E é na sua hemoglobina Nós não somos guerreiros como exército de Roma Nós é quadrilha da rima Comigo você não soluciona Sabe por que que você não entende? É que eu sou pere, você é maradona Hoje eu vou te batendo E o seu corpo já vai parar em coma É porque cê não entende, parceiro Que é a voz da plebe tomando Roma Satisfação, hein? Eu tô te batendo com o corpo E o seu cuidado deu o meu melhor Vamos lá Faça o flow Deixa tocar o funk que é minha vertente Que os moleque é desenrolado Pois o funk nasceu lá na Tiradentes Olha o livro, você sou mãe de nada Por isso mesmo que eu sou Tiradentes Sou mão de nada Só que você perde Você é sensitiva Matei a vidente Ei Então já sigo fazendo freestyle e pornote espanca Eu pego, puxo a rima na minha mente A planta e o W arranca Falou de mãe de nada Eu tenho a mão santa Ray quem tem a visão Levou o Corey pra cada branca Sei maldade, cê não arruma Meu parceiro, tô vendo cê se esforçar E não tá rimando porra nenhuma Não sou Yu-Gi-Oh Mas vou te desmimbrar igual o Exodia Cê falou que o funk é sua vertente Só ganha de mim se fizer uma paródia Limitou do flow, do funk antigo Porque veio da Tiradentes Mas não veio de você E o rap eu trago comigo E agora, meu parceiro Na sua quebrada Cê não tem nem noção da perda Falou que você é a mão lisa Ou mão leve, vai apoiar igual mão negra Ah, meu parceiro Agora você já desfila O funk te levou da pré-fase Porque cê lembra que cê foi mochila Analete que nós fez a dupla Por isso mesmo que eu vou te explicar Tem mochila que serve de âncora Eu faço a rima pra me levantar Aê, cê não sabe o futuro Se garante no seu e fala um monte do meu Mano, sobre o passado para de ser burro Cusão, quem vive de passado é museu E daí que você me encarregou Na hora que Nanai precisou Cê tinha que responder e cê bunda bolô E você que não fez nada Chegou na final e bunda bolô Desde a primeira fase Se não fosse eu Na sua dupla Você não passava Ficava no quase Só que amigo Ele falou que o esforço Não vale de nada O arrombado Esforço e não vale de nada Falar isso pro melhor do mundo Cristiano Ronaldo Posso não ser o melhor Mas na mente eu sou E sem maldade Também sou aluno Só que nessa escola Cê não é professor Então fica tranquilo Porque meu parceiro Nesse assunto Cê é frustrado Cê quer falar Que me carregou até a final Pra chegar e tomar um sacode Pro prado Não é o sacode Meu parceiro A gente desenrola Cê falou que eu não sou professor De fato Eu sou o aluno da escola Por isso Cê apanha agora A ideia aqui é promissora Quem ouviu Já escutou Com o aluno Nota 7 É o terror da professora Aê Sem maldade Meu parceiro Pra mim Nenhuma batalha Vai ser perdida O aluno Nota 7 Mandou 7 vezes Essa rima repetida E o bagulho é louco Dentro de sua quebrada Vem te amassar E acabar com a sua pose Porque aluno Nota 7 Nunca vai competir Com aluno Nota 12 Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio Pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Eu sou o HDK